Ana, torcida, a gente começa o programa de hoje falando do Barcelona. É, porque o Paulinho foi apresentado oficialmente e ele chegou como a quarta maior negociação da história do clube. Ai, Paulinho! Paulinho saiu do Corinthians e foi para o futebol inglês em 2013. Não foi muito feliz no Tottenham e fechou com o Guangzhou da China em 2015. Agora, voltou ao futebol de primeiro nível e em grande estilo. O Barcelona é a sua nova casa. Olha aí, ó. O volante da seleção brasileira foi negociado por 40 milhões de euros. Em reais, 147 milhões. Paulinho se tornou a quarta maior negociação da história do Barcelona. Duas curiosidades bem legais sobre o Paulinho para provar que ele diz que dinheiro não é importante e pratica. O motorista chinês, que trabalhou para a família do Paulinho durante os dois anos por lá, ganhou de presente sabe o quê? Esta Mercedes que o Paulinho tinha enquanto jogou na China. E o podólogo particular do volante, que cuidou de problemas sérios do Paulinho, teve todas as despesas pagas enquanto esteve na China. Inclusive, a escola dos filhos e o hospital de um deles, bancadas todas pelo Paulinho. E para jogar no Barcelona, o Paulinho diminuiu o valor do seu salário para poder jogar no Clube Catalão. E quando o Paulinho fala que o dinheiro não é o mais importante na carreira dele, não é só da boca para fora, não. É engraçado a gente fala, né, tá bom. Mas é que os caras têm tanto dinheiro, gente, mas tanto dinheiro que realmente o dinheiro não é o mais importante. Verdade. E outra, ele deixou a Mercedes e ganhou uma Audi quando chegou no Barcelona. Então tá tudo certo. Tá tudo certo.